Pessoal, meu nome é Frank aqui do CFC Steense, hoje a gente está aqui na nossa pista de moto coberta e eu vou mostrar para vocês a prova de moto, o passo a passo, mas antes não esqueça, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá então. Pessoal, a gente vai mostrar para vocês a pista de moto hoje por etapas, tá? O Fabio, nosso colega aqui, vai ajudar a gente hoje, tá? Ele vai fazer com o capacete dele próprio, tem as faixas refletivas, tem o selo do imetro, essa viseira aqui, não tem problema nenhum, ela é escura, não tem problema nenhum, está aqui, daylight, tem que ter esse selinho aqui que é permitido, não pode ser película, agora durante o dia, sem problema algum essa viseira, durante a noite somente a cristal, geralmente o capacete fica aqui na moto, agora ele vai pegar o capacete e vai fazer os ajustes, pode pegar por favor, vai colocar o capacete, vai ajustar a jugular, correto, não sai do pescoço e vai baixar a viseira, baixou a viseira, agora ele vai subir na moto sempre pelo lado correto, subiu na moto, tirou o pezinho, ajustou os espelhos, certinho, agora ele vai dar a partida na moto, aqui tem duas formas de sair, ele pode ligar o pisca já para a direita ou quando movimentar a moto sinalizar, a gente sempre prefere ligar o pisca antes da saída já para não esquecer, pode sair por favor, sempre na perna esquerda, a perna direita ali no freio, agora ele vai sair, vai sair com o pisca para a direita, para a direita, esquerda, agora antes de virar o guidão para a direita, dá o pisca para a direita, entrou no oito, acelera, segunda, agora na saída do sonorizador, vai baixar para a primeira marcha, colocou a primeira marcha, agora chegando ali já vai pegar a embreagem, parou, pé correto no chão, agora ele vai arrancar e fazer o slalom, fez o slalom, os cones, no último cone lá ele vai começar a acelerar um pouco, subiu na prancha, segunda, desceu da prancha primeira, parou, segunda volta a mesma coisa, vai lá, pisca para a direita, antes de virar o guidão para a esquerda, o pisca da esquerda, aqui antes de entrar no oito, o pisca da direita, entrou no oito, desliga o pisca, acelerou, segunda marcha, o oito novamente, na segunda marcha, agora na saída, vai colocar para a primeira, chegou pertinho do pare ali, pega a embreagem, parou, pé firme no chão, agora ele vai desenvolver a marcha, vamos lá, na arrancada em primeira, andou um pouquinho, colocou a segunda, desenvolveu a terceira, baixou para a segunda, baixou para a primeira, tem todo esse espaço de um para ao outro, para executar as marchas, chegou lá, embreagem, para, vai de novo, pisca para a direita, antes de virar o guidão para a esquerda, pisca para a esquerda, antes de entrar no oito, antes de virar o guidão, pisca para a direita, entrou no oito, desliga o pisca, acelerou, segunda marcha, faz o oito todo em segunda marcha, procura manter a moto centralizada no, no circuito, na saída agora, baixou para a primeira marcha de novo, chegando ali na parada, a embreagem, freio, parou, agora vamos para a última volta, última volta, mesma coisa, o slalom, pode ir por favor, agora ele vai acelerar para subir na prancha, segunda, na descida, baixou para a primeira, parou, coloca o pé direito no chão, acha o neutro, desliga a moto, coloca o pezinho, desce da moto, depois que descer da moto, pode retirar o capacete, e é dado o veredito da prova daí. Então essa foi a dica de hoje, sobre a prova de moto, lembrando que a prova são três voltas, primeira, segunda e terceira volta, daqui até o pare lá, mesma coisa, aqui no labirinto, vocês vão fazer os piscas da forma correta, no oito, utilizar a segunda marcha, desligar o pisca, quando entrar no oito, desliga o pisca, utiliza a segunda marcha correto, na saída lá do sonorizador, baixar para a primeira marcha, a primeira volta, desenvolve o eslalo e a prancha, lá na segunda volta, vem em linha reta, executando a segunda, a terceira marcha, baixando para a segunda, baixando para a primeira, lembra de tirar, espalmar a mão da embreagem, a chegada aqui, tudo igual, na terceira e última volta, o labirinto com os piscas, entrou no oito, desligou o pisca, segunda marcha no local correto, na saída do oito, baixa para a primeira, chegando lá, para, tá, observa o que vai fazer, o eslalo, subiu na prancha, segunda marcha, desceu da prancha, baixa para a primeira, chegou aqui, parou, espera um pouquinho, perna esquerda no chão, tá, coloca, troca a perna direita, acha o ponto neutro, achou o ponto neutro, desligou a moto, colocou o pezinho, desce, tira o capacete, e essa foi a prova de Moto Day, então, seria isso pessoal, então, e até a próxima. Tchau.